Salve galera, bom dia, acabei de acordar, eu vim aqui pra mata que tem aqui do lado de casa fazer a soltura de um animalzinho muito interessante que tem aqui na Europa é o Lucanus cervus, é esse besouro aqui que é simplesmente o maior besouro da Europa ele também é conhecido como vaca loura, eu vou fazer umas imagens dele aqui vou fazer a soltura que ele já está bem aqui coitado, agitado eu vou falar um pouquinho sobre a espécie, essa é uma espécie que é protegida aqui em Portugal não é pra ser criada em cativeiro, é um animal que está aí possivelmente ameaçado não tem muitos dados sobre isso, e cada animal desse que você encontrar na natureza você pode fazer o registro no site, no site, no projeto Vaca Loura se não me engano é o projeto Vaca Loura então assim eles conseguem fazer o mapeamento das áreas de ocorrência desse inseto, desse besouro ele tem vários nomes populares, não vou entrar em detalhes de nome popular mas eu vou falar algumas características aqui dele, esse daqui é um macho que ele possui aqui, essas presas aqui na frente, está vendo? que isso daqui é pra fazer a proteção dele contra outros machos nossa senhora, quase que eu tomei uma pregada agora é com essa estrutura aqui na frente que ele faz a proteção em briga com outros machos que acaba gerando até a morte do outro indivíduo ele come um besouro, ele tem sua fase larval engraçado que a fase larval desse besouro, ela leva aí de um ano até sete anos pra ele se tornar um besouro e depois que ele vira um besouro, aí que é a parte importante ele vive de 15 dias a um mês então ele só vive mesmo pra reproduzir a alimentação do besouro são de seivas, de árvore e polpa de fruta e a alimentação das larvas é de madeiras podres então é um animal aqui que já está praticamente no fim da vida eu vou fazer a soltura dele aqui pra ele tentar se reproduzir, encontrar alguma fêmea como eu encontrei ele aqui próximo de casa mesmo vou soltar aqui próximo de casa na verdade dentro do supermercado aí ele indo embora ele voa tá gente ele consegue voar vou tentar fazer imagem legal dele aqui ele consegue voar facilmente não é aquele voo espetacular mas é um besouro que consegue ter essa habilidade de voar deixar ele seguir seu caminho agora só mesmo queria apresentar ele falar algumas características animalzinho bem, bem interessante já encontrei outros aqui próximo de casa não é o primeiro espero que não seja o último deixar ele seguir seu caminho aí e aí e aí Valeu galera, muito obrigado aí, deixa o seu like nesse vídeo, é um videozinho rápido, falei só algumas coisas mesmo sobre esse animal excelente aqui, que tem aqui na Europa, não tem só em Portugal, tem na Europa toda, ou boa parte da Europa, não sei. Obrigado galera, deixa o seu like aí e valeu! Obrigado! 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 Obrigado!